Olha quem está me encarando aqui ó, ó, sai pra lá, mordi, ó bicuda, vai tomar bicuda, sai, caraca já começamos aqui quase sendo caçados, vambora, levantei voo aqui, tudo bem que eu sou bem maior que ele, mas até que ele é fortinho, vamos dar um rasante e tentar acertá-lo, aqui ó, foi. Toma, opa, acertei, toma, ah, tá assustado, ó o bicho, véi, ai, tomou bicuda, acertei, olha, ele tá tentando galera, ele quer me pegar, acertei, caraca, tão mordendo muito agora, sério, tô sendo seguido aqui, tá vindo outro, velho, não, aí, vão fugir. Vambora porque complicou as coisas, vamos nos afastar agora, é, infelizmente eu tive que me afastar aqui porque chegou reforço pra ele, aí já tá ficando complicado. Vamos deitar aqui agora, encontrar aqui um local pra gente, aqui, eu acho que é um bom lugar, aqui ó, pronto, agora a gente pode descansar. Caraca, que batalha insana que a gente teve já, enquanto eu estou sobrevoando aqui, já encontrei um sauropode e também altas batalhas logo ali na frente. Eu tenho que cuidar porque eu não tô na minha vida, na minha melhor vida. Eita, nossa, acabaram de derrotar aqui, ó, um Eutriceratops, vamos tirar o Anossauro Rex ainda. Olha o tamanho da nossa sombra pro Rex, caraca, gigante. Vou chegar aqui na elegância, parecendo um tornado. Pronto, e aí Rex, fui, calma, calminha Rex, calminha. Vou chegar aqui pro outro lado, é, pelo que parece, é, ele foi embora, beleza. Aí, agora a gente pode chegar aqui, ó, e já tomar uma água também. Não queria tretar com ele, eu só tava aqui observando mesmo. Maluco, saca a quantidade de batalha que está ocorrendo aqui, ó. Chifrada em chifrada pra tudo quanto é lado. Inclusive tem uma ave touro aqui também. Olha isso. Nossa, derrotaram altos dinossauros aqui. E também é um porco, pelo que dá pra ver. Tem um javali, caraca, não é um porco, é um javali selvagem. Pelo menos é bem parecido. Ó, altos dinossauros já aqui em volta, tem um gritando pra gente. Tá tomando mordida ali, ó. Ih, caiu. Vocês viram o que eu vi? Nossa, maluco, o sarco saltou. Só tô voando aqui, pegando um ângulo legal. E tal, correndo altas batalhas. Nossa, velho. Que isso? Eita, tô tomando mordida aqui. Sai, bicho. Ó, tem mais uma ave ali, ó. Vamos chegar perto dela. Caraca, eu tomei aqui uma bicuda de um pombo. Um pombo cyberpunk. Aí, ó, mandou amizade pra gente. Maravilha. Vamos sentar aqui, porque eu tô precisando. Enquanto isso, tá rolando altas batalhas e uma socialização ali do lado também. Ih, rapaz, tão mordendo um deino ali, ó. O pessoal não gosta aqui de crocodilianos, pelo visto. Atacaram um sarco. Agora temos ali um deino sendo atacado. E tem uns pinguins alienígenas aqui, ó. Olha só. Opa. Tô sendo atacado. Nossa, velho. Tomei uma aqui. Caraca, fui atacado no ar. Vamos chegar aqui nos pinguins. E aí, tudo bem? Tô chegando aqui. Calma. Não quero agressividade. Olha só. Olha o pinguim dançando, velho. Que isso? Derrotaram ali o espinossauro do nada. Olha a migração dos pinguins aqui, ó. Happy Feet agora. Nossa, cara. Sai pra lá. Caraca, atacaram os pinguins. Corre, galera. Corre. Eu também sou uma ave. Corre, corre. Todo mundo fugindo aqui, ó. Muito bom. Já tão dando... Nossa, deitaram ali um tala. Calma aí. Não vem me morder aqui, ó. Vou comer aqui também. Aí, ó. Vamos devorar a carcaça. Pronto. Dei uma mordida e já sumiu. Olha aqui esses bichos magníficos. São bonitos, né? Só tem que cuidar pra eles não virem pra cima de mim. Ó, sou de boa. Fica tranquilo. Ó. Olha aqui, velho. Aquele pombo cyberpunk que me mordeu. E aí, galera. Tudo bem? Aí, ó. O cara rolando em cima. Que isso? Ô, louco. O cara adquiriu poderes aqui, ó. Nossa. Beleza. Voltou. Goku, maluco. Ó a batalha acontecendo aqui. Vamos chegar. Aí, pronto. Ô, ô, ô. Olha. Será que eu ataco os caras aqui? Ele tá olhando pra mim, ó. Não vai querer lutar. Beleza. Até poderia morder ele aqui, né? Na verdade, eu vou querer uma mordida aqui dessa carcaça. Obrigado. Só quero devorar aqui. Caraca, toda carcaça que eu como, ela desaparece. Os porquinhos pulando ali. Que bonitinho. E já estão devorando mais um sauropode aqui que vai cair. Nossa, ele tá muito machucado. Caiu. Foi até que rápido essa. Bom. Vamos sair daqui porque a treta tá gigante. Ó, tem um pinguim aqui, ó. Opa. E aí, meu pequeno? Não, a vontade de morder esse pinguim. Dá uma bicada nele. Sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Ô, já valei, mano, ameaça. Qual é, já valei? Ó. Ó. Ó a mordida. Ó a mordida. Sai pra lá. Eu tô caçando aqui já, ó. Tá correndo em alta velocidade. Ah, já valei. Se foi. Foi embora. Beleza. Tem um megalânia lutando aqui contra um sarco. Eu vou chegar no meio. Vamos ver quem é que a gente ajuda aqui, ó. Vou dar um ataque de oportunidade. Eu acho que a gente pode ajudar esse megalânia. Atacar esse sarco. Toma. Aí, ó. Mordei, vou morder. Isso aí. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Tá fugindo. Ih, rapaz. Nossa. Isso aí, megalânia. Vai atrás dele. Aí, ó. Cheguei aqui. Mordei. Toma. 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 Toma isso aí. Toma isso aí. Eliminei. Caraca. Poderosíssimo. E o megalânia foi embora. A carcaça é minha, rapaz. Muito bom. Deu ataque de oportunidade, né? Pegamos aquele que estava mais fraco. E agora nos alimentamos da carcaça. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Agora eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido era mais ou menos para dar uma paletinha aqui sobre este novo animal. Esta ave gigantesca. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fuuuui. 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 Fuuuui.